Associações de moradores de Botafogo e da Urca apoiaram um projeto de lei que autoriza a Alerje a realizar parceria com a UFRJ para a reativação do antigo Canecão. Mas criticaram o Viva UFRJ, proposta do BNDES que prevê a concessão de terrenos da universidade para a iniciativa privada por um período de 50 anos. Um dos objetivos do Viva UFRJ é ceder metade do campus da Praia Vermelha, na zona sul do Rio, para a construção de 14 prédios de 20 andares. Para Regina Quiarate, da Associação de Moradores de Botafogo, o bairro está sufocado com tantos empreendimentos imobiliários. A UFRJ não é uma bolha, ela está implantada numa cidade, ela está implantada num bairro e todo o impacto que ela vier a produzir vai atingir diretamente os moradores desta área, principalmente do bairro de Botafogo. Os representantes das associações participaram de uma audiência pública virtual das Comissões de Cultura e de Ciência e Tecnologia da Alerje. O Canecão funcionou durante décadas em um imóvel da UFRJ no campus da Praia Vermelha. A universidade ganhou na justiça o direito a reaver o espaço, mas não tem recursos para reforma. O projeto, que tramita na Alerje dos deputados Valdeque Carneiro, André Siciliano, Eleomar Coelho e Flávio Serafini, autoriza a Assembleia do Rio a realizar uma cooperação técnica e financeira com a UFRJ para reformar e reabrir o espaço, que se tornaria um centro cultural. Professores que participaram da audiência também apoiaram a proposta e defenderam que o novo espaço seja público, gerido e operado pela universidade, mas reforçaram a crítica à concessão do campus à iniciativa privada. Vocês não imaginam o medo, a ameaça de que os tratores da especulação imobiliária possam chegar na Praia Vermelha mais dia, menos dia. Então, eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção e acho, quero cumprimentar a iniciativa dos parlamentares em propor a retomada de um centro cultural público, de gestão pública para o público do Rio de Janeiro naquela região. Para fazer esse centro cultural, não é necessário derrubar nenhuma árvore e não é necessário acabar com a Casa da Ciência, nem com as outras ações que aquele campus, que é tão vivo, desenvolve aqui para o Rio de Janeiro. Os parlamentares receberam ideias de emendas para garantir que os recursos sejam destinados à construção de um espaço cultural público e disseram que o texto final deve reafirmar que o projeto da Alerj não tem nenhuma relação com o Viva UFRJ. Esse projeto é único e exclusivamente voltado para abrir a perspectiva de cooperação público-público entre a Alerj e a UFRJ, de reabertura de um espaço cultural naquele campus, de sorte que as intervenções, as contribuições foram muito importantes e serão levadas em conta, saibam disso. Não é a intenção de nenhum dos autores dar qualquer tipo de ênfase ou precedência ou apoio a esse projeto que vocês estão mencionando e que nós conhecemos, que é o Viva UFRJ. Era uma casa de espetáculo que não só fornecia novos talentos para a música popular brasileira, mas para a cultura de um modo geral. E o que está se querendo com essa proposta, nada mais nada menos é do que ampliar, ampliar exatamente as funções do espaço cultural. Ali se realizaram exposições, ali se realizaram convenções, seminários, cursos de formação, ou seja, tudo que diga respeito à cultura para o nosso estado do Rio de Janeiro, que está muito carente.